A cidade de Itucruí foi abalada na tarde de ontem com um forte temporal. Fachadas de prédios destruídas, árvores caídas, rede elétrica danificada, carros amassados. Nós acompanhamos a situação da rua Presidente Médici, onde três árvores caíram e a rede elétrica foi danificada. E dois carros ficaram debaixo das árvores. A situação aqui na Presidente Médici realmente ficou pior ainda. Pelo menos duas ou três árvores caíram, tombaram aqui na Presidente Médici. O pessoal todo acompanhando, muita água. Houve um vento muito forte, que aconteceu agora por volta de 4h15. Depois da chuva um vento muito forte, derrubaram algumas árvores sobre alguns carros aqui na Avenida Presidente Médici. Bom, a situação é um pouco crítica aqui. Uma vez que a rede elétrica partiu, nós temos carros que foram atingidos pelas árvores que tombaram aqui na Presidente Médici. Já é grande o número de pessoas e cada vez fica mais perigoso ainda, porque tem rede elétrica aberta aqui. Bom, volta a chover um pouco mais, mas até o momento a rede elétrica ainda não foi desligada. Quase meia hora depois que nós tivemos esse incidente aqui, pelo menos a notícia que se tem que no resto da cidade, muitas ocorrências têm acontecido. Nós estacionamos um pouco aqui próximo ao Assis Rios, porque aqui um veículo foi danificado. Ele ainda está debaixo aqui da árvore. E até o momento, é claro, com o tanto de ocorrência que tem, o Corpo de Bobeira não deu conta de atender todas as ocorrências que estão sendo chamadas. Bom, aqui está mais um dos carros que ficou, esse aqui, olha, ficou entre as duas árvores, essa árvore e aquela outra lá, né? Esse carro aqui se safou, mas tem um outro que está no meio das galhadas, né? Que a gente vai observar agora. Ele está ali, ó, escondido debaixo das galhadas. É um carro vermelho que está aqui debaixo das galhas. Não dá nem para ver direito quem está ali debaixo, mas ele está aí debaixo. Daqui a pouco a gente mostra a imagem desse carro que está debaixo aí das galhadas. É teu carro que está ali. É. E aí? Bora, gente. Vamos te botar na árvore. Tem a minha imagem. Tem seguro. Não me bote não. Sai daí, Luana. É, Luana. Não tem seguro. Você havia estacionado que horas aqui, Luana? Ei. É costume estacionar ele aí? 1h30 na tarde. E aí não teve jeito agora, com esse temporal doido. O que ela fazia agora? Tem seguro, está tranquilo. Tem seguro. Não tem seguro. Não tem seguro. O seguro dela é Deus. Oh, meu Deus do céu. Não tem seguro. Meu Deus do céu. E agora? Como é que vai fazer? Só deu fácil. E aqui debaixo, então, está o carro vermelho. Nós estávamos falando da pouco. Olha como ele está aqui coberto, completamente coberto, pela vegetação que caiu em cima. Né? É. Não está brincadeira, não. O pior é que vocês têm uma dificuldade. Não tem seguro o carro, né? Isso é um... Tem que tirar com todo o cuidado para dar o mínimo de prejuízo possível, né? O mínimo de prejuízo, né? Porque a situação de você ficou muito complicada. Complicado. Vai completar alguns anos. Parece que foi em 2006, não tivemos medo da vália. Bem semelhante a esse também que ficou aí, né? Foi mês de setembro de novo. Quer dizer, parece que vai virar o horário, né? Deixa eu só olhar aqui, ó. O pessoal está começando a remover um pouco as galhadas que ficaram esparramadas, né? Estão retirando aí. E aí, saiu inteiro? Parece. Saiu inteiro? Parece que saiu inteiro. Bora ver. Olha, parece que o carro conseguiu sair inteiro, ileso debaixo. Ileso debaixo daqui, daquele monte de madeira. As imagens feitas na Avenida Denil do Gaia mostram o vento ainda forte. Logo em seguida, a Avenida Presidente Médio, próxima à Escola Cis Rios, onde três árvores caíram sobre a rede elétrica e sobre algumas casas. Veja a seguir. Nossa equipe percorreu vários bairros da cidade afetados pelo Vendaval. Vários bairros da cidade foram afetados com o Vendaval que caiu na tarde de ontem em Tucruí. Muita gente percebeu a precipitação de gelo que os meteorologistas chamam de Saraiva. Choveu cerca de uma hora. Em alguns momentos, a chuva veio acompanhada de granizo com fortes ventos, trovões e relâmpagos. Uma cena semelhante ao temporal ocorrido em 2005. Árvores caíram em diversos pontos da cidade. A rua Presidente Médio ficou totalmente interditada após a queda de três árvores. Os veículos que estavam estacionados próximos ficaram danificados. De repente, muita gente na rua, antes de ver, olha, as árvores tinham caído aqui na Presidente Médio. E a árvore caiu em cima do seu carro? Do carro da minha filha, em frente ao prédio que ela mora, o Residência 2. E aí que está embaixo das árvores, né? Prejuízo? Prejuízo, que não tem seguro. Vegetações caíram na rede elétrica, motivo de preocupação para os moradores, mesmo com a chegada de funcionários da Rede Celpa para fazer a retirada. Com certeza, é muito preocupante, porque a árvore é condutora de energia. A gente sabe que uma gota d'água, ela pode vir matar uma pessoa. Se junto tiver energia para percorrer um condutor, alguma coisa parecida. O cenário de destruição trouxe transtornos para a população. Dona Helena ficou assustada quando galhos de árvores caíram no teto da casa dela. Eu estava em casa, e quando eu ouvi começar a chover, aí começou a ventar, aí eu ouvi dar um estalo, né? Chuveu grosso, aí eu corri para o quintal e já vi caindo tudo lá no quintal. E a senhora ficou assustada? Muito. Eu tenho problema de pressão alta, né? Aí corri para a porta, aí não deu nem como me abrir a porta direito, eu vou jogar em cima da casa já. Para muitas pessoas, o que não faltou foi trabalho. Fazer o quê, né? Tem muito trabalho pela frente. Graças a Deus, né? E a gente tem saúde para fazer, né? Porque os vinhos ainda estão ajudando, né? Eu acho que se eu mesmo for puxar no meu carro, vai dar umas três viagens. Caiu essa aqui, caiu outra ali atrás, né? Minha casa pegou o teado, arrancou o teto, mas que arrancou o teto foi o vento. Prédios tiveram telhados destruídos. Esta metalúrgica, a estrutura ficou comprometida após o desabamento de parte da parede e do telhado. Felizmente, ninguém ficou ferido. Estranho que eu já vi aqui dentro da cidade, provocado pelo temporal que deu hoje, foi esse aqui. Eu nunca tinha derrubado aqui, várias casas aí, tudo destruído, já passei de vários lugares. Também, tudo com o mesmo problema. Tinha uns quatro funcionários trabalhando aí dentro. Tinha até um amigo meu, Mané do Carajá, que estava aqui dentro também, que na hora, por pouco, não foi atingido. Ninguém se feriu? Não, graças a Deus, não é que... Já os moradores, do final da rua 31 de Março, foram surpreendidos com uma forte enxurrada. Minha casa, a situação, ó, dá a água em cima da minha casa. Aqui, ó, isso aqui é meu quintal. Revoltados com a situação, fecharam a via. Ficou tudo alagado, tudo cheio de lama. Para todo lado que você olhasse, tinha lama. A minha casa encheu de lama, a casa dos vizinhos, todo dia encheu de lama. E aí não dá para continuar a situação dessa. A gente fechou para chamar atenção e só vamos abrir quando eles mandarem a máquina vir fazer o serviço. Senão, não tem acordo. Todo ano, aqui só é visto um pouquinho na época da Espoturgo, como dá acesso, né, a avenida dá acesso ao parque de exposição. Então, uma vez no ano isso acontece. Eles vêm limpo aqui, ó. Como agora tem só um mês que passou da Espoturgo, então é um pouco limpo. Mas isso aqui é coberto de mato e lixo. Já aconteceu vários acidentes, acidente de moto. O senhor caiu de carro aí, atropelou outro senhor. Criança, sem contar a enxurrada, que a lama invade essas casas e tudinho. Muros destruídos. No bairro Jardim Mariluce, esta extensão, com cerca de 40 metros, veio abaixo. E ainda derrubou um poste. Uma parte da cidade ficou sem energia elétrica. A Celpa informou que já restabeleceu parcialmente a energia em Tucruí. O transtorno foi ocasionado pela forte chuva na cidade, onde houve queda de vegetação em dois circuitos de média tensão da rede. A Prefeitura de Tucruí, através da Secretaria de Obras, está fazendo a retirada dos galhos das árvores que caíram durante o vendaval. Alguns prédios públicos ficaram danificados e estão passando por reteilhamento e outros reparos. A Prefeitura informou ainda que na manhã desta quarta-feira, foi realizada uma limpeza na tubulação, que estava entupida de lixo. E será feita uma nova rede de drenagem, para evitar esse tipo de problema. Mas é importante que os moradores também façam a sua parte. Graças a Deus nós tivemos só danos materiais. E assim, encerramos mais esta edição do TJ Regional. Uma boa noite.